Quando nós falamos em suicídio, nós estamos falando do triunfo da desesperança. É quando a pessoa está ali, de frente para o sofrimento dela, um sofrimento que não é tolerado, ela não consegue lidar com aquilo. Então, de certa forma, ela tenta matar esse sofrimento, ela tenta tirar ou aniquilar esse sofrimento. A pessoa com ideação suicida, ou a pessoa que apresenta sinais, nisso que a gente chama de comportamento suicida, ela dá esses sinais de forma direta ou indireta. De forma direta, às vezes, ela comunica para a pessoa eu não quero mais viver, não importa mais para a minha vida, eu não dou conta mais de continuar vivo. E também tem uma comunicação a partir do comportamento da pessoa, de como ela se expressa no mundo. Às vezes, ela já está em uma apatia, um sofrimento ali, uma tristeza que ela costumava não sentir, intensa, e isso comunica alguma coisa. Tem também, na comunicação indireta, a pessoa colocando posts no Instagram, nas redes sociais, com questões metafóricas, por exemplo. Ah, a flor já não tem mais a mesma cor de antes. É claro que isso não tem uma relação direta com o suicídio, mas isso pode ser uma forma de comunicar uma ideação suicida. Então, existem muitos sinais. Às vezes, eles são diretos. Às vezes, eles não são diretos. Nós precisamos ter uma atenção voltada para isso. Quando uma pessoa comunica o sofrimento que ela está tendo, é muito importante que a gente tenha uma postura acolhedora diante desse sofrimento. uma escuta empática, uma escuta que valoriza o sofrimento do outro, uma escuta que legitima o outro, uma escuta que não tira o outro e que não coloca o outro como menos importante, ou coloca aquilo que ele sente como menos importante. Mas é uma escuta que abraça o que o outro tem para te dizer. Então, é muito importante, diante desses sinais que se apresentam, rebaixamento de humor, falas depreciativas, é muito importante evitar falas preconceituosas, falas que colocam o sofrimento da pessoa como uma coisa que a gente costuma ouvir geralmente. é falta de Deus ou o que você sente nem se compara àquilo que outra pessoa sente. Então, essas falas, elas são inúteis. Elas não ajudam o outro. Elas não estão inseridas numa postura acolhedora, numa postura empática. E sempre que você perceber isso no outro, essa fala direta ou essa comunicação indireta, às vezes, de que a pessoa está sofrendo, é muito importante que você escute ela e que você aponte isso para ela. Olha, eu percebi que você está diferente esses dias, sabe? Eu sinto que está diferente. Eu sinto que você está mais triste. O que está acontecendo? Você não precisa ficar triste. Ou o que você está sentindo é besteira. Mas, sabe, é a preocupação com o outro. É mostrar para o outro que está preocupado com ele, que está interessado nele. Esse interesse na escuta é muito importante. Então, quando se fala de comportamentos suicidas ou de ideações suicidas, é sempre importante uma postura acolhedora. E nós temos aí os centros especializados no cuidado dessas pessoas. O Centro de Valorização da Vida, por exemplo. E as pessoas podem discar o 188 ou entrar pelas redes sociais e acessar esses meios. E também podem procurar os centros como o Pronto Socorpo e também os profissionais da área de saúde mental. É muito importante que se uma pessoa sente tristeza profunda, apatia, dificuldade com as situações que ela está vivendo, que eu esteja disponível para escutar.